Espero que essa receita seja a última da cozinha de quarentena e que esse vídeo entre totalmente fora de contexto porque esse vídeo foi gravado há um mês então realmente não sabemos o que vai acontecer e espero que seja a última e que a gente volte ao normal com vídeos de viagem e tudo mais Independente da época que seja, arroz de forno é uma receita incrível, deliciosa e o melhor de tudo, você consegue aproveitar tudo que tem na geladeira e evitar o desperdício Eu tenho aqui minha panela já aquecendo em fogo médio coloco um fio de azeite e eu tenho aqui alguns vegetais cebola picada, irregular mesmo cenoura, couve-flor, brócolis em rama e sua folha, tá? Folha do brócolis é uma delícia viagem bem picadinha, não precisa nem cozinhar antes e tomate então eu vou começar pelos que demoram mais tempo, né? pra cozinhar, então cebola, cenoura e a couve-flor também tudo tá cru gente, aliás, se você tiver congelado pode usar também eu ensinei um mês atrás como preservar e armazenar corretamente os alimentos tudo aqui pra dentro dou uma misturadona já posso colocar um quadradinho de manteiga pra isso tudo ir pegando sabor mas se você não quiser não tem problema, é opcional já posso temperar com uma pitada de sal pimenta do reino aí já dou mais uma misturada dei uma refogadinha de dois minutos agora sim eu coloco o brócolis e por que eu não coloco ele desde o começo? porque aqui o jogo é bem rápido tá a folha e o caule também do brócolis ele é meio fibroso, mas depois que você dá uma cozinhada e como vai no forno ainda ele vai ficar delícia e vai dar textura ainda e a vagem tá aqui também mais uma misturada a ideia dessa receita também vem por causa das crianças eu quando era moleque eu comia demais arroz de forno e no arroz de forno você consegue dar uma escondidinha nos vegetais sabe, pra quem tem receio então você fala filho, filha, olha lá arroz de forno, hum que delícia mas você vai ver ó, um monte de vegetal, delícia e nutritivo então continuando nessa linha tomate inclusive ó, é um tomate que não tá, nossa, meu Deus que tomate mais bonito não só que ele não tá estragado e não tem porquê não utilizá-lo se você ver que tem uma abobrinha que tá estragando e o tomate não usa abobrinha então essa é a ideia usar o que tem na geladeira então eu corto ele ao meio tiro só essa pontinha aqui e aí eu venho nossa gente, olha sabe o que corta bem tomate? a boa e velha faca de serrinha ela nunca falha, olha lá pedaçudão pra dentro vamos pôr mais tomate vou tirar o olhinho dele corto ao meio no meio de novo e pra dentro dou mais uma corrigida no sal e agora sim, arroz e ele já está cozido a ideia é essa mesmo sobrou aquele arroz do dia anterior ou do almoço reaproveita ele e faz uma outra receita então vamos colocar junto com os vegetais dou uma misturada pra ver se a quantidade de arroz tá legal ó parece ótimo eu acho que dá pra pôr só mais um pouquinho e sabe uma coisa que eu estava esquecendo? milho gente, não pode faltar milho no arroz de forno e o milho em lata é só milho, água e sal põe o direto aqui dá uma caprichada gente, eu adoro milho hum docinho sobrou na lata, tira, guarda no potinho e consome até em dois dias, tá? mistura novamente quase que um arroz primavera isso aqui mara e aí geralmente eu colocava só creme de leite ou de latinha mesmo mas agora eu vou fazer diferente eu vou tentar deixar ele mais cremoso somente com água e manteiga vamos ver o que vai dar se precisar um pouquinho de creme de latinha mesmo que é mais fácil de armazenar água não exagero, só um pouquinho vai dar uma umedecida nesse arroz vai fazer um caldinho aqui no fundo então já dou uma bela misturadona e colocamos manteiga posso caprichar porque tem bastante arroz aqui manteiga gelada e vamos misturar isso muito bem estava esquecendo para deixar isso cremoso eu não vou usar somente a manteiga, tá? eu vou colocar parmesão também de preferência o parmesão não o de pacotinho, tá? o parmesão ele é um queijo mais maturado que dura bastante tempo claro que bem conservado, né? então enrola ele no plástico filme ou guarda num potinho ele já vai dando uma encorpadinha mas precisa pôr mais manteiga vai bastante mesmo umas duas colheres de sopa e aí mais um pouquinho de água porque querendo ou não o arroz vai chupando líquido ainda, né? e aí nesse momento a gente não quer ponto não tem arroz al dente não tem nada então é isso aí vai misturando olha como ele vai ficando bonitão estou aqui com parmesão e eu vou colocar também um pouquinho de creme de leite, tá? porque senão eu vou ter que colocar metade de um tablete aí vocês vão ficar meu Deus! quanta gordura! porque o creme de leite não tem, né? pra vocês terem ideia o creme de leite de lata tem 20% de gordura o fresco tem 34% por isso que eu gosto mais tudo que tem mais gordura acaba dando mais sabor só que ele é muito perecível por isso que eu estou usando de lata com ou sem soro vai no que o seu coração mandar 4, 5 colheres pra essa quantidade não exagera não precisa pôr muito ele dá essa cremosidade extra mesmo e agora sim parmesão pode caprichar vou colocar essa pecinha toda aqui que sobrou na geladeira vou usar tudo sorte que eu ainda tenho mais uma na geladeira pra gente gratinar isso aqui e misturo muito bem se ele for ficando meio blocadão demais a água vai soltando pronto agora sim ele tá no jeito pra gente colocar na assadeira tá bonito, hein? dou uma sentada nele aqui eu acho que se quebrar um ovo dois só, três, sabe? meio que no centro bom, e aí o dilema que a gente tava aqui era coloca ovo ou não coloca ovo como aqui é ousadia e alegria vamos colocar ovo nesse arroz de forno então eu vou fazer aqui um buraquinho outro buraquinho e aqui outro pra colocar os ovinhos um ovo olha lá outro ovo gente, o ovo é opcional, tá? quem me conhece no canal faz um tempinho já tá acostumado faço o que eu digo mas não faço o que eu faço quebra o ovo antes vê se ele tá bom e aí sim você despeja aqui aqui eu sei que ele tá fresco eu comprei ele ontem então tá tudo certo na verdade eu comprei ele antes ontem não, uns quatro dias atrás mas tá tudo bem dou uma temperadinha no ovo com sal um pouquinho de pimenta do reino pra finalizar mais parmesão pra dar aquela boa gratinada forno 200 graus até gratinar e cozinhar o ovo no ponto desejado aí você vai depois dando uma cutucadinha no ovo ver como tá a gema e esse é o termômetro pra você saber se tá cozido enquanto o arroz tá no forno é muito louco né a gente tá gravando esse vídeo 19 de março enfim a gente não sabe a gente tem uma vantagem digamos assim se soubermos usar que é ter como referência a outros países pra gente poder tomar as medidas necessárias pra evitar que esse vírus se prolifere mas eu espero que as pessoas tenham feito a sua parte tenham se preocupado tudo é uma incerteza então é isso vamos animar de novo porque o arroz vai sair do forno e eu tô com fome olha só que lindão que ficou o ovo cozinhou e provavelmente passou talvez a gema não escorra e tá tudo bem é pra ser descomplicado mas se escorrer melhor ainda então que rupem os tambores vamos ver não escorreu mas também não passou tá cremosinho ó tá bonito olha só que lindão que ficou ó tamo de parabéns viu então vamos experimentar este arroz de forno vegetariano por falar em vegetariano a série do Ribas eu não sei eu não sei porque vai sair daqui um mês né então enfim pode ser que volte pode ser que não eu sei que tá gravado então em breve provavelmente Ribas fazendo mais receitas vegetarianas receitas low carb de Léo Santos e muita novidade por aí ou não tudo é uma incógnita o que não é uma incógnita é esse arroz que eu vou experimentar já humm bem gostoso cheio de vegetal não tá seco então é isso espero que as coisas tenham melhorado se não força pra todo mundo porque mesmo se tiver melhorado o reflexo disso vai perdurar por um bom tempo é isso gente vou continuar comendo e a alegria não pode cair hein não vamos deixar a peteca cair não nem a comida eu quero comer tudo isso aqui valeu fui